Na escola, conversar na aula, brigar, matar outro aluno, ir sem uniforme. Lembra dela? Sabe como está a menina mais linda do Facebook hoje? Cuidado com os sedutores da internet. Miau, 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 miau. Gatos de todas as idades. Eu não sou o que vocês pensam, fandom. Tá me dizendo que você não é? É, não sou menina. Você gosta de? Pessoa, você tem que parar com esse deboche. Eu? Eu gosto de? Não, nós não somos iguais. Ouçamos. Pessoal, nada pode dar errado nessas férias. Bem-vindos a Silent Hill. Quando o gay da festa te oferece a garota que você gosta, mas em troca, pede o seu amigo. Uma alma por outra alma. Você joga basquete? Não. Por quê? E essas bolas aqui? Um ninja deve ser sombrio pra se camuflar na escuridão. Naruto chegando na vila. Olha o Gustavo Lima. Tchitiri tchitiri tchitiri. Polo. Meu Deus. Fala aí, Brasil. Eu sou Tyler James Williams. BRs. Negativo. Você é o cara do Chris. É o Chris, pô. Michael. Aponta uma arma pro Franklin e ameaça ele de morte. Eles um tempo depois. Panas. Player. Que diz que skins coloridos tiram a essência do jogo. Eu chegando pra solar ele com a skin mais gay possível. Sabe quem é a pessoa mais linda do mundo? Leia a palavra. Análise. Tudo bem? Não serei mais misógino. Brincadeira. Estou mais misógino do que antes. Médicos em filmes barra séries. Médicos na vida real. Bom de guerra. Espero que seja assim no PC. Esse Andy teve uma infância incrível. Já esse Andy, nem tanto. Papai, eu te ofereço um dolly. Eu amei, filhão. Vai tomar no rabo. Presente ruim do caraca. Momentos inacreditáveis do futebol. Humilde, humilde. Existem duas maneiras de se vestir. Quando você vira pró em um jogo. Famoso suíte rosa. E como? Sem nada, só espadão a pif. Quando você para pra alguém passar na faixa. E ela vira e dá um joinha. Sharknado. Eternals. De volta tubarões voadores. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Você salvaria um animal? Sim. Então faz um boca a boca aqui na minha cobra. KKKKK. Vem pra baixo do lençol. Vou te mostrar uma coisa. Olha eles brilham no escuro. Vira aí, menor. Novembro azul. Pô, é isso, doutor? Tá maluco? Jinx só faz merda. KKKKK. Jinx só faz merda. KKKKK. Arkane. A cena. Eu no cinema. Minha namorada. Sério? Lágrimas. Cheguei no barbeiro e falei. Lança o corte brabo do Thomas Shelby. Amigo, me vê dois peixes frescos, por favor. Claro. Só jogo se tiver gráfico bom. Eu também. Aqui está seus peixes. Valeu. Se você sabe a conexão desses quatro, parabéns. Você deixou o Capitão América orgulhoso. Pintei o cabelo em vez de fazer terapia. Sempre funciona. Spawn de pedreiros. Cinco segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Jinx só faz merda. KKKKK. Jinx só faz merda. KKKKK. Arkane. Adicione uma adder ou compre 25 cartas. Já sabemos a opção da Mojang. Dar faz o homem mais forte. Como assim, mano? Souvenil. Essa saída meio estranho, viu? Muito mole. Informamos. Tom não resistiu. Cara que zerava os jogos do PS2 sem memory card. Cara que joga no Very Hard. Cara que faz speedrun. Cara que zera sem morrer. Tá chovendo pra cacete, vou ficar em casa. Calor do cão, vou ficar em casa. Que frio, não saiu daqui de dentro nem a pau. Até que enfim, um dia perfeito. Pra ficar em casa. 10 minutos jogando League of Legends. Mucho chato. Assistindo 9 episódios de Arkane. Finos cenouros. Dica pro Enem. Na dúvida, marca a letra C. De Casemiro. Grite. Caramba né. Que parado hein. Você não é Peter Parker. É o Miranha. Esposa. Cláudia, professora do Enzo, disse que vai ter um concurso de fantasia na escola. Eu. Não diga mais nada. Mãe. A vacina de gotinha. Querida. É que você não entende a masculinidade por trás das viadagens de Jojo, tá? Criança esquizofrênica explode o conselho com o Misso Hextech. Trágico. Trágico. Não se segure. Eu aguento. Todos dizem isso na primeira vez. Peço que vocês tenham paciência. Mãe foi buscar uma cebola. Eu. Dou um tapão na bunda da diretora. Ela. Pra minha sala agora. Eu. Gostou nessa fada. Eu. Clico no Chrome uma vez. Chrome. Não responde. Eu. Clico umas 20 vezes. Chrome. Derrotas consecutivas. Eu. Agora eu vou julgar a sério. Eu que falei C. Minha mãe dizendo que não quer ouvir um A. E o pai dizendo que não quer ouvir um B. Elogio de uma garota que recebi há 10 anos atrás. Eu. Atenção estudantes. Aceitações do Enem 2021 serão corrigidas pelo Monarque. Aê. Quando você encontra algum conhecido, mas vocês não são conhecidos o suficiente para se cumprimentarem. Matemática. Matemática quando você entende a matéria. A mãe mandou perguntar se tu não tem mais casa não. Ajudar o pobre sem ganhar nada em troca. Humilhar o pobre para fazer ele ganhar um carro ou uma reforma. Luciano. Rookie. Eu. Peço um copo de caldo de cana. A vendedora. Quero 3,50 ou de 4? Eu. De 4, por favor. A vendedora. O que colocaram na frente da bolsa de valores? O que deveriam ter colocado? O que o predador vê após 15 segundos me perseguindo? Se não consegue esconder a cena do crime, finge ser a vítima. Eu entro em um jogo. Tela de carregamento. Atirar no inimigo causa dano. Terminar o namoro dói. Mas sabe o que dói mais? Dá uma cotovelada em uma parede assim. Qual a senha da porta para a escuridão? Alguém disse, porta para a escuridão? Para as pessoas e nossas respostas dizendo, PS5 é melhor. O melhor console é aquele que você gosta de jogar. Divirta-se. Xbox. Fan Boys. Define a infância para você. A infância. Chaves. E se a gente brincasse de Counter Strike? Ei, Davi. Seja bem-vindo no grupo. Você é muito importante. Davi. Fodros. Carreira. Ah, não. Meu pau é na tua mão. Hehe. Aluno Nerd depois de tirar um 8. Aluno Burro depois de tirar um 8. Aluno Quieto depois de tirar um 38. Eu acredito. Minecraft. Espaguete. Update. Supremacia. Chaves Roqueiro. Kiko Peruano. Ratinho de Ano. Bolsonaro. Vida Louca. Vencer não é tudo. Às vezes ver um inimigo perder. É legal também. Edson. Seu. Todo mundo quer saber se hoje vai ter fechado meu barraco, mas ninguém quer saber se eu tô bem. Mal posso esperar pra ver as coisas incríveis que as pessoas farão com seu computador no futuro. 2021. Briga de galo no Far Cry 6 estilo Tekken. Gamers irão entender. Grátis. Pago. A primeira pessoa do mundo a acordar. Última criança a ser pega na escola. Eu com 8 anos por nenhuma razão. Tá usando um hack, Kleber? Eu não. Sua habilidade. Aspirador de pó. Cheirador de pó. Dinossauros vivendo tranquilamente. Universo. Olha a pedra. Banheiro de escolas particulares. Banheiro de escolas públicas. Ela tudo é feia. Ela tudo é feia. E o trajado é no monkey. Sorvetes que não derretem estão à venda. Willy Wonka. Eles me chamavam de louco. Eu sou ateu. Mas acredito muito em Deus. Sou assim também. Sou vegano e como carne todo dia. Ajuda. Eu acidentemente construí uma prateleira. Ou merda. Nós queremos mais minério. Coreia do Sul. Starcrunch. Meu capacete de ouro quebra. O Piglinx 5 minutos atrás era meu parceiro de exploração no Nether. Vou te mandar para a PKP. Exército. Você quer servir? Eu. Sim. Exército. Me rejeita mesmo assim. Eu. Beleza mano. Você vai precisar de mim ainda. Demônios poderosos em 1700. Demônios poderosos em 2021. Moradores locais pensando que a casa é assombrada. Cara que estava dando a bunda dentro da casa abandonada. Nada contra os pobres. Às vezes eu trato eles como se fossem gente. O primeiro Xbox foi criado em 2001. Pessoas em 2000. A pressa é a inimiga da perfeição. Speedrunners. Observe. 6 mil reais e um celular quase igual. Essa é a parte legal. Ele é igual. Dou 3 blocos de terra em troca. É. Me parece justo. O tempo fecha com relâmpagos e trovões. Minha tia é carente. O dia do juízo final chegou. Física existe. Cabras. Eu. Completo 18 anos. Exército brasileiro. E aí mano. Tá suave? Vai ficar vendo esses animes até que idade? 30 anos? Eu. Um pouco mais. Eu. Aceita a bola na trave duas vezes. Reação do meu primo. Um Deus. Pessoa que acredita na terra redonda e no trabalhar. Esse é a mentos mais horrível que eu já comi. Informamos. Fuleco faleceu. A desde jogo mobile. O jogo quando você baixa. A vector. O último mestre do A.E. Protegendo o painel solar do sol. Pera. Algo errado está certo. Você é louco? O pai é pintor. Estou morrendo, filho da mãe. Tiktoker chamado Mario fica famoso. Nentendo. Nós estamos processando você. 2008. Eu mal posso esperar para ver como os gráficos dos jogos estarão realistas daqui a 10 anos. 2018. Fim, diz alguma coisa para o Mecomar. Vou abraçar sua mãe. Ô pai. Você viu o Zez... Caraca, pai. Creme restaurador de mãos. Não funciona. Saindo do nono ano. Saindo do terceiro ano. Como fingir que morreu por agiotas te deixar em paz? Carro capota com quatro pessoas e uma mulher. Minha misoginia está em outro nível. Meu avô se preparando para me desejar feliz aniversário no Facebook. Putz. Vim cagar e esqueci o celular. Vou ler o shampoo. A lei, desde 1990. Diz que propaganda enganosa é crime. Propagandas mesmo assim. Envie raio-x para 7788. E ganhou um bagulho que não é de raio-x. Nem faz nada. É só um vídeo. Hora de viatura. Oprementando antes de assistir o Pantera. Depois do filme. Tchalã. O mangá do 1 tapa a mim. Não consigo suportar tanta referência. Passa tudo aí, chefia. Hoje não, milhante. Está tudo desarmamento. Oh, droga. Parece que não é meu dia de sorte. É isso que você volta do intervalo e vê o que você está hoje e sumiu. Então, galera, eu tenho um grande amigo que é policial. Enchentes. Estados Unidos. China. Brasil. Estou com vergonha de dizer, pai. É que eu não sou mais virgem. Normal, filho. Meu garoto. Hehe. Mas o problema é que minha bunda ainda está doendo. Que? Seu pai no quarto às 3 horas da manhã. Você, amigo do Scorch. Nada como arrombar uma fechadura. Aproveite seu filme, senhor. Eu. Você também. Receitar a vida. 5 milhões de reais. Memes normes não existem mais. Terceira porta, por favor. Beleza, tchau. Às vezes basta uma pequena oração para acalmar um coração agitado. Boa tarde, mãe. Oi, meu querido filho. Boa tarde. Saiba as palavras. Amei. Coringa cristão. Mães no PC. Mães arrumando coisas. Mães surtando sem motivo nenhum. Mães em anúncios de jogo para celular. Masakai. Zack Newton. Análise. Meninas saindo juntas no frio. Meninos saindo juntos no frio. Ninguém. Eu de noite vendo os preciosos links que meu amigo me mandou. Tá fazendo o que? Um teorema muito fofo. Manda uma palhinha. Cateta adjacente. É meu pau batendo no seu dente. Cacacacacac. Emocionante. O que faz as pessoas se sentirem poderosas? Dinheiro. Status. Derrubar algo e pegar no ar. Virar morador de rua e pegar prisão domiciliar. Genial. Vivemos em um país que isso é esporte. E isso é crime. Puta que pariu, Virgio. Tu só tem 12 centímetros. Tá na média, garai. E aí, Peter. Como foi com a Mary Jane ontem? Foi daquele jeito, menor. Por acaso, vocês estão falando de Zerezo? Eu sou o Grut. Eu sou o Grut. Olha o que eu achei. Espera, não. Eu sabia. Ela é um robô. Ei, cara. Pode me prestar um lápis cor de pele? Claro, cara. Valeu. Pode me aconçá-lo, então. Vai lá. Entrega o lápis pro coleguinha. Barzinho do Bob Esponja. Cerveja, dois reais. Hum. Água, um real. 2018 e 2020. Internet. Sai fora, Crash Royal. 2021. Internet. Todos saúdam, Crash Royal. Já vai dormir? Tá na hora de você se despedir. Professora, façam poemas. Eu. Quando tô cagando é uma emoção profunda. A bosta bate na água e a água bate na bunda. Professora. Por que a Conan não foi revivida no Edo Tensei? Porque ela já tinha feito o papel dela. Loiros. Roupa rosa. Olhos verdes. Pode curar feridas. Tenho um sonho. Nunca foram vistos pelo mesmo lugar. Quando você faz o melhor que pode e escuta falarem mal de você. Jogadores de Dark Souls vendo um monstro gigantesco que voa, solta raio e tem 337 formas. Jogadores de Dark Souls vendo um careca. Conhecidência? Não existe fator de cura para um coração partido. Eu analisando o que precisa de update. 4 GB de RAM. Processador fraco. GPU integrada. Ventoinha sem RGB. Onde você tá? Esperando um ônibus. Ok, vem logo. Esperando mais rápido. Hum. Gato. Peixe. Nanatsu no Taizai. Filme CGI. Ganha o primeiro teaser. Ô Nanatsu. Você nem está mais consciente. Ainda tenta mostrar para todos a sua animação ruim. Moleza. Essa vai ser fácil. Não vai dar nem para o cheiro. Opa, acho que vou ali lutar com o Marco. Falou. Merda. Ferrou. Fuleu. Imagine o gol que esse cara perdeu. Hum. Pessoas que não sabem. Pessoas que sabem. Hum. Pentequil. Oitão coletivo no meu iglu. Hoje à noite às duas da manhã. Caras legais. Não olham para as explosões. Quando você percebe que a música que você pulou. A vida toda é muito boa. Dois Issa Hamiler no filme do Flash. Três Toro Holland em Spider-Man. Por que está usando essa toca? Você é careca. Stands Standard Crusheders. Stands novento Auro. E o prêmio de maior pão doura vai para... Ih. E agora? Sabe uma coisa que 99% das mulheres não resistem? Doce. A uma rajada de AK-47. Mano. Eu sou feio? Tanto faz. Claro que não. Você ainda duvida? Ai, Fanny. Você quer muito EPIC e não está sabendo pedir? Ih. Eu falo que isso é melhor que isso. Minhas notificações. Motoqueiro quando compra um carro. Pai, está ocupado? Sim, estou fazendo um Mano Brown no FIFA. Mano? Brown. Deixa quieto. Às vezes eu não paro de minerar no Minecraft por ficar pensando nessa imagem. Super. Assisado. Sorteio e sequestros. Cinco anos de cadeia. Roubo. Pena de morte. Boa menor. Trinta anos de trabalho. E ainda não consegui descobrir qual é a cor de um espelho. Sua mãe me contou que você não quer comer o almoço todo. Não, Neymar. Eu quero sim. Bom dia, senhora. Senhora está no céu. Então fala aí, velho do diabo. É assim que surgiu a camisa do Flamengo. Ah, qual é, mano? Que meme bosta. Treinando para falar italiano. Perfeitamente. Mamma mia. Trampas mais letales usadas durante a guerra de Vietnã. Você não pode morrer. Taxa de suicídio cai pra caraca. Exército alemão. Você não pode me derrotar. Exército soviético. Eu sei, mas ele pode. Inverno de menos 40 graus. Errou uma letra na frase. Ai, fãners. Escreveu, não leu? O palco meu. Todo sonho tem um significado. Meu sonho. Encontrei isso no jardim. Deve ter uns zumbis por perto. Quando você se perfura com uma flecha velha, mas ao invés de adquirir um stand, você acaba pegando tétano. Filho da visita, fica enchendo meu saco o dia inteiro. Pena primeira oportunidade. Fenônimo raro em Giz Murphy, invadiu o ringue de Mike Tyson. Eu voltei. Voltou por medo, não lealdade. Agora eu tenho um sucessor. É. Gamer pobre com PC da Dell. Gamer pobre com PC da... Opa, tá dormindo? Tô, fica quieto. Mas e a próxima arena? Imagem tão boa que nem de contexto preciso. Mãe, posso ver TV? Sim, mas cuida do seu irmão. O cara que dá like no próprio meme só para tentar ganhar um destaque no iPhone. Quando eu ajudo alguém, eu tenho dois lados. De nada? Cadê o Gu? Ficou um pouquinho desapromado, mas o Pereira disse que a diferença sai no Reboco. Tá achando que NF tem a brincadeira? Por que isso é estranho? Bem, estou com mais tesão do que medo. Você está bem com um fantasma assombrando seu apartamento? Você não tem medo de mim? E isso é fofo? Se ele estiver grumpiado, eles descobrirão a nossa localização. Alô, meu nome é Monkey D. Luffy. Eu vou ser o rei dos piratas. Os peitos delas são tão grandes. Isso é machismo. Incrível. Olha como esses bíceps são enormes. Queria ser assim. Esse café está muito fraco. Manda um pouco dessa coberta para cá, man. Chão gelado da porra. Gohan, lembre-se. Existem quatro tipos de pessoas. As que sabem contar e as que não. Minha foto de perfil com 11 anos. Agora. Essa hora da madrugada. Estou indo no computador, filhão. Kkkk. Ogurizada. K vai trans... Hoje. Atrasar. É... Safadizos. Kkkk. Maior esmeralda do mundo. Vai a leilão. É... Eu ofereço três penos. Eu comprando verduras. Uma senhora que apareceu do nada. O tomate está bem caro, né? Mãe, eu sou adotado? Claro que não. Eu nunca adotaria você. Como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? Me atrevendo. Se atrevo, então. Arqueólogos descobrem máscara de pedra de 9 mil anos na Ercir Jordânia. Eu acho que todos nós sabemos onde isso vai parar. Eu vou pedir um Uber aqui no meu Samsung. Isso é uma carta, garoto. Cala a boca, veio broxa. Kkkk, que guaraná ruim. Sonic faleceu. Aí pai, saca só isso. Hã? Kkkk, show de bola, filhão. Agora eu preciso comprar cigarro. De um lado, os olhos mais bonitos e bem animados dos animes. Do outro lado, é só o Gojo mesmo. Eu tentando desbloquear meu celular. Meu dedo um pouco molhado. Meu celular, quem é você? Mãe, o sol vai engolir a terra daqui a milhões de anos. Mãe, o braço da vacina tá doendo. Dinheiro, deixe de existir. Árabes fazendo suas negociações. Músicos no Titanic. Travis Scott. Continuar a se apresentar enquanto seu público morre. Trailer final de Homem-Aranha. Fãs. Toby e Andrew. Pobre. Pobre. Rico. Ei, maluco. Você sabe como diminuir a dificuldade do... Brasil. A vantagem de ser feio, é que se ela gosta de você, ela gosta mesmo. 5 segundos pra deixar o like se inscrever ou... 10 anos de azar. Alguma música faz sucesso? Gringos. Remix eletrônica. Brasileiros. Versão forró. Fãs. Kkkk. O Google envia presente para o bebê em Indonésia chamado Google. Durma bem, Playstation 5. Homem-Aranha 4. Onde fica o caminho de casa? Acordei do jeitinho que a clínica psiquiatra gosta. Eu gosto das gordinhas. Mas Newton, não podemos escrever isso. Se inscreve aí. Quanto maior a massa, maior a atração. Turma da Mônica hoje em dia. Amizade, bondade e igualdade. Turma da Mônica antigamente. Tá pós de cubeto. Calma, cara. Isso mesmo, bro. Eu sou do tempo em que a EA era boa. Espero não chegar a esse ponto. Deve ser muito difícil ser mulher. Imagina ter que mandar um bom dia, meu amor, para uns 30 contatos. Pode, por favor, sair da minha barra de notificação? Não. Novo correio de voz. Precisa ser de eletricista. Dessa vez com experiência. Comissão. Tá dando, Khan. O problema está na mente humana. Computador completo. Todo bom roda Free Fire liso no útero. Em experimento de 10 anos, macaco fatura mais no mercado de ações do que profissionais. Fãs saindo no soco na pré-venda de ingressos de Spider-Man No Way Home. Estamos evoluindo, só que ao contrário. Cacete, oito de elixir? Caraca, ele tem mais vida que a torre. Golem 2. Dentista. É especialista em dente? E paulista em quê? Que orgulho, você é um profissional. Minha ações está irrealizadas. Diploma. Agora posso realizar meu sonho? Nem todos os vampiros chupam sangue. Alguns chupam... Punhético. Bolsonaro vai proibir carecas no Brasil. As vezes que eu mais falei esse ano. Obrigado. Por favor. Te amo. Time filho da... Essa é a pequena quantidade de açúcar que você ingere comendo um pote de Nutella. Eu não como um pote. Argumento bom e válido. Pegue no meu baú. Papai Noel, se você não tiver cheminé, deixe o jornal aberto na madrugada do dia 25. Cariocas, presente do Noel ou um monte de bala? Hum. Reiner? Eren? Como soube que eu trabalho aqui? Foi você quem atacou minha vila no Coimester? Vai virar titã aqui dentro. Tô indo fazer o Enem, galera. Crianças obedecem. Homens prestam respeito. Lendas oferecem o Go. Caraca, esquilo destruidor. Elefante, filho da... Monkey. One Piece. Caraca, esquilo destruidor. Ateu, se Deus existe, por que você fala paciência e não pra Deus? Cristão. Cristão, se Deus não existe, por que você diz que a criança é mal criada e não mal evoluída? Palmeiras tem mundial, sim. Que piada ruim. Presidiário da Califórnia admitir ter matado dois... Você é um cara do mal. Mas isso não quer dizer que você é um cara mal. Pega o caracol na rua e leva ele pra grama. O caracol. Toda cidade tem um gordinho. Igual a esse de moto. Acho que é o mesmo em todas as cidades. Ele não consegue descer da moto e fica rodando o mundo. Atendente de loja. Olá, seja bem-vindo. Fica à vontade. Sinta-se como se estivesse em casa. Eu. Tá bom, então. Coloca o pano no espiador de pó. Atendente da loja. Chega, fi. Acabou a graça. Vocês são um casal muito fofo. Obrigado. Sai fora. KKKK. Android. iOS. Windows. Nokia.